Fala ai pessoal, eu digo na área E vocês viram as novas atualizações que vieram E cheguei legais Pros Novatos Ganhamos um mobzinho legal Vou mostrar aqui Cadê ele? É legalzinho Não sei, eu acho que Algum time aí deve ter ganhado Tem gente soltando fogos desde mais cedo Então desse mob novo Eu peguei também Cadê? Cadê ele? Tá aqui na... Tem um light E tem esse daqui Eu achei ele melhor do que o de luz O water Ele é muito bom pra tua hard Valeu Ele zera a barra de ataque do inimigo De todos os inimigos na verdade Quando eles estão stunados E tem chance de Mesmo eles sem estar stunados Atacá-lo E tirar 30% da barra de ataque Eu acho que eu runaria ele Ou de despair Ou de violent Revenge Né? Ou até mesmo Violent blade Por causa do primeiro ataque dele Que dá um 3 Dá o terceiro ataque Baseado no critical hate Né? Segundo ataque Ele stuna por um turno Com 30% de chance Ah, e se você stunar o cara Né? O mob Inimigo Você ainda ganha mais um turno Isso é bom Eu gostei Vocês podem ver aí Eu tenho vários foods aí Pra fazer Fiz 2, 3 estrelas Pro Necrópolis Fiz a Yen E a Lisa Mas a Lisa Não é só pra Necrópolis Também não A Yen também é E dá pra usar ela Em outros lugares Ainda tô trabalhando No meu time de necro ainda Ah, bom Hoje eu vou falar Sobre o Bernard Também Mais um mob aí Que 3 estrelas Que ajuda bastante Low levels E High levels É um mob que você tem Que tem bastante speed Senão ele não serve Pra muita coisa Por exemplo O meu tá com 159 de speed Né? É uma boa speed Se você combinar ele Com Sei lá Com o Orochi Vai ficar com speed Pra caramba Muito mais speed Do que o normal Ele é bom Runas pra ele Swift Com certeza Sete quebrado Ou Focus Blade Whatever Tem que ter speed A runa 2 Obviamente speed Você pode botar Você pode botar Hp de curas Hp de curas Hp de hp Quisca ou dame de hp E tanto faz O meu tá Taki Por causa de 13 de speed E aqui tá curas Por causa de 14 de speed Essa runa aqui Botei um set quebrado Porque tem bastante speed Também nelas Tá vendo O ideal Pra mim seria Hp Acura-se Ou hp-hp Mas eu não tenho runa de hp Pra ele Aliás quase nenhuma runa de swift Minha de hp E as que eu tenho Não tem speed É Tá vendo Tem muito pouco hp 15k de hp quase Mas eu Praticamente uso ele Pra Pra speed Tinho mesmo É Combo ele com o meu dragão Com Double Lush Até mesmo com o Theo Com o Theo Às vezes No lugar do vídeo Usa ele pra giant Pra dragon b9 Também De vez em quando Quando o dragon b10 Não tá dando nada Vai pro b9 A gente pode tentar Bom Serve pra dungeon Secret dungeon No caso Pro 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 Jaws Off Off Water Você vê que O wind e o resto Eu uso Mais o verde rio Mas Ele serve também Pro jaws Se você não tem o verde rio Ele serve pra tua hard Pra Tua Normal Principalmente Se você não tem o verde rio Mesmo com o verde rio Eles dois combam bem Muito bem juntos Também É Você vai o pai speed De todo mundo Deixa eu mostrar as skills Ele quando tá awake Quando você dá awake nele Ele ganha A leader skill Que dá mais ataque 30% de ataque No wind Pra wind Primeiro skill dele Ele Só dá dano Que é baseado Na speed dele O que é bom E é por isso que Algumas pessoas colocam Critical damage Na runa 4 Que ele dá mais dano Eles falam Eu botando um ataque Na minha runa 4 Ele tá dando bastante dano De vez em quando Ele mata alguns bichos A Segunda skill dele É Tem bom cooldown também São dois turnos É praticamente Usou Passou dois O outro turno Depois no outro Já dá pra usar Rápido Ele é fácil De você deixar full skill Também Ele quebra a defesa E o ataque Do oponente Isso é bom Por isso que as vezes A gente coloca Matakuras Também A terceira skill Que é o principal dele Ele aumenta o ataque bar De todos os aliados Em 30% E Dá ataque speed Pra todo mundo Fulldown também Muito baixo Três turnos só Isso passa bem rápido E a litre skill Que Dá ataque power Pra todos os monstros Onde Qualquer lugar Ele é muito bom É um Ótimo Mob 3 estrelas Natural Que todo mundo tem Todo mundo deveria ter E Um conselho é Foca em speed Depois Tenta colocar Ele com a cura Se HP E depois Tenta botar As runas Certinhas nele Mas A princípio Speed Tem praticamente O mesmo princípio Da Megan Que eu falei No meu último vídeo Eu geralmente Combo ele com a Megan Também Vou mostrar Ele um pouquinho No PVP Assim Eu queria ficar na minha defesa Depois que eu metaram A inteligência artificial dele Eu deixei ele mais Na minha defesa Coloco meu dragão O Tel Pernar E E a Chasson Vou falar que Minha defesa não está muito boa Não 9% Só Dá uns ataques Isso aqui Isso que eu posso tentar De vez em quando Tomar uma sorra Ou outra Mas Nada que eu não dê Para suportar Vou comprar ele com o Orochi Porque ele tem Leader Skill também Vamos ver O que mais me preocupa Ali é o dragão Por ele Não tomar muito dano Do meu roof É bom que ele quebrou A defesa do dragão E quebrou o ataque Também Isso aqui Não Tem muito debuff Debuff Olha aí Isso que dá Isso que eu consigo até E com o Double Lux Eu vou tentar ir Com outro time Na verdade Botar o dragão Vamos lá Minha sorte Que nenhum deles Tem runa Will Se não Isso aqui Não ia acontecer Viu Quebra de defesa O dragão Praticamente acabou Com todo mundo Ó Viu O ataque dele É muito bom Consegue bater Bastante Bicho de água Com defesa quebrada Eu vou tentar uma coisa Um time que eu nunca fiz antes Então Pode ser que não funcione Vou colocar ele de líder E assim Não Eu acho que tem Eu acho que não dá pra inovar Nesse aqui Não Saber Saber Fazer agora Aqui 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 Ali eu tenho muito crítico Por isso que eu não botei O Jultan Ele Vai devolver muito dano pra mim Temos o Arnold também Que vai Praticamente Um hit E vai matar Um 9000 Que é Que é muito Tem muito pouco HP Assim é mais Mais certo Que anda assim Aqui Esse aqui eu acho que dá Pra usar o time que eu ia usar Aqui Ok Ah, vamos usar assim Aqui a gente troca Assim Vamos ver É um time rápido Esse é um É um bom time rápido Vamos tentar matar ele primeiro É É É É É Não foi um bom time não Pois ele traz de alguma cura É Vamos lá Vamos lá Isso aqui, né? Não, sim É Assim, assim, assim Pronto Cadê? 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 Que vai Creio, né? Assim espero O primeiro Luffy não dá muito dano Porque ele não é fústico Então ele não dá muito dano Ah, ele também não tem muito critical rate Tem uns que são 10, 15 ou 20% a menos do que o outro Que é fústico também Outro Isso aqui também dá pra botar assim Só me dá mais trabalho quando o Ifrit dá a articula na frente Antes do... Vai um Lushen e depois vai o Ifrit e o Espuna Aí um pouquinho mais trabalhoso Aí Aí esse assunto vai curar também Geralmente assim eu perco Não tem que conseguir queira Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. 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 Vou sofrer um pouquinho mais rápido. 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 Vou sofrer um pouquinho mais rápido.